O presidente João Lourenço viu-se obrigado a intervir diretamente num desentendimento que opunha a presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, a uma equipa do governo liderada pelo ministro do Estado, Adão de Almeida, e a ministra das Finanças, Vera Daves, sobre do cierda compra de casas para os juízes conselheiros da Corte Constitucional. Segundo a fonte, o primeiro desentendimento entre as partes surgiu quando o Ministério das Finanças impôs que as casas deveriam ser compradas num condomínio construído pelo Grupo Boa Vida e que as mesmas não teriam piscina nem direito a mobílias pagas pelo Estado. Laurinda Cardoso transmitiu a Vera Daves que, após se reunir com os juízes conselheiros, estes não gostaram da ideia de estarem todos num único condomínio, onde também estão elementos dos órgãos de defesa e segurança e outras entidades. Diz ainda a fonte que, face à demora verificada, Laurinda Cardoso transmitiu aos seus interlocutores do governo que o plenário do Constitucional sugeriu que eles próprios poderiam pagar as casas através de desconto, ao invés de ser o Estado a pagá-las. A proposta terá sido reprovada pelo ministro de Estado, Adão de Almeida, que entende que os juízes devem ter casas todas iguais e compradas pelo Estado angolano. Tendo em conta que as casas do condomínio Boa Vida só estarão prontas no próximo ano, diz a fonte que a juíza Laurinda Cardoso, após acerto com os seus pares, decidiu contactar construtoras dos condomínios Cudetemo e Bela Vista, em Luanda. A fonte avançou que as casas nestes condomínios ficaram por 400 milhões de quanzas, ao contrário das do grupo Boa Vida, que custavam o dobro e que tal disparidade, terá encorajado a juíza Laurinda Cardoso a escolher a opção mais viável, contrariando a sugestão imposta por Vera Daves e Adão de Almeida. Não obstante esta proposta mais econômica, a fonte revela que Laurinda Cardoso enfrentou outra oposição por parte de Adão de Almeida, que sugere que os fundos do Ministério das Finanças não sejam transferidos para o Tribunal Constitucional, para este pagar as casas nos dois condomínios. Irritada com o impasse que estava a enfrentar por parte da Ministra das Finanças e do chefe da Casa Civil do Presidente da República, a juíza Laurinda Cardoso viu-se obrigada a recorrer ao titular do Poder Executivo para interceder na celeridade do processo da compra das casas. Segundo apurou o Clube Capa, o presidente João Lourenço ordenou a outra parte que efetuasse os pagamentos junto do Ministério das Finanças, a fim de resolver o problema das casas. De acordo com apurações, o dossiê da compra das casas e dos juízes corre há dois anos, mas os magistrados nunca chegaram a receber as moradias, devido a alegados contratempos verificados na responsável pelas finanças Vera Daves, que tem a obrigação de efetuar o pagamento, e no chefe da Casa Civil, Adão de Almeida. Refere-se que, dos 11 juízes que compõem a Corte Constitucional, a sua presidente, Laurinda Cardoso, é a única que não irá beneficiar de casas, visto que já dispõe de uma residência de funções no Condomínio Malunga, no Talatona.